Fomos Testemunhas de Jeová Depois que eu me tornei publicadora nomadizada da Testemunhas de Jeová Além das cobranças que eu tinha, que tem que ser exemplo em tudo Eu também me tornei uma pessoa muito depressiva Por quê? Pelo fato de eu não poder participar em aniversário, ano novo Essas datas comemorativas, que a família se reúne para poder ter um ano É um alívio, é um momento que você pode o quê? Está aí, é vivendo, está apreciando pelo fato de ser feriada As pessoas estão buscando relaxar um pouco Então eu não tinha essa... Eu não podia fazer parte de tudo isso Então eu me tornei uma pessoa depressiva, eu não saía Eu... Pelo fato de minha família não ser cristã, não ser cristã de Jeová Então eu não estava muito, né? Porque não pode, né? Tipo assim... Não é que eles proibam você de ter contato com sua família Mas é porque a gente é ensinado a ter amizades mesmo A gente, mas só com pessoas que são da mesma religião Outras pessoas... Não, mesmo que seja família, parente, não importa Entendeu? Então eu me tornei uma pessoa muito depressiva Né? A cobrança, a depressão Eu fui me sentindo muito... E me sentia muito esgotada emocionalmente Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Tchau Tchau Tchau